Boa noite, boa noite a todos os presentes, senhores, senhores presidentes, senhores vereadores, funcionários dessa casa, todos que nos assistem pelas redes sociais e nos ouvem pela 103FM. Eu venho aqui hoje fazer um pedido, os moradores da rua José Basto Lixote, Malvina Cunha e rua José Abreu, ali no bairro Niterói, me fizeram um pedido, eu fui lá para averiguar e a gente constatou que está muito ruim e os moradores falaram sobre a rede de esgoto, que precisa de uma manutenção, talvez até mesmo da troca de manilhas ou passar para cano, porque está muito ruim. E o recapeamento asfáltico, numa parte que já tem um pouco de asfalto, e asfaltamento dos pés de moleque desses três ruas, que é uma rua de morro, rua de subida, e que todo mundo é sacrificado e hoje a pessoa não está conseguindo subir nessa rua José Basto Lixote para essas outras ruas. E os moradores estão com muita dificuldade, tem pessoas que têm problemas de saúde, a ambulância não sobe, e também tem uma igreja lá nessa rua também, na rua Malvina Cunha, lá em cima, e que os membros não estão conseguindo subir. E também a gente queria fazer um pedido aqui, Itajara. Eu já fiz o pedido várias vezes aqui, mas está quase impossível de Itajara para Pau Branco, que é uma localidade lá de Itajara, e também tem também de Itajara que sai em Ubar e volta aqui para o Alto Limoeiro, tem também a rua que sobe e que chega a estrada que vai para São Sebastião. Então, a redondeza está muito ruim, quero refazer o pedido de novo, o secretário de Agricultura para que possa fazer o possível para resolver isso, e a gente, tendo conversão lá na agricultura, a gente vê que os problemas lá, está com o problema de maquinário, maquinário quebrado, e a gente vê que não consegue ter o maquinário suficiente para fazer esse serviço, indicar o prefeito para que ele pudesse contratar, igual no governo dele anterior mesmo, contratava mil, mil e duzentas horas de máquina patrol para arrumar as estradas rurais, que ficou muito ruim com essas chuvas. Por hoje é só, muito obrigado.